Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais uma edição do programa da Tamiris para vocês no dia de hoje, diretamente da TV UP, a TV feita por você. Se você quiser transmitir para seus amigos e familiares a TV UP, fala que a TV UP é canal 28.1, ok? Quero mandar beijos e abraços para Pérola, Pernambuco, pessoas que mandaram recadinho aí para mim, tantas pessoas, né? Mas eu estou lembrando agora de Pérola e Pernambuco, seu Antônio lá de Pernambuco, um abraço para o senhor e ele que trabalha com topografia. Então ele falou que o meu trabalho é top, que ele gosta, que ele assiste pelo YouTube. Obrigada pelo carinho e atenção. E já falando em YouTube, entre lá no meu canal no YouTube Programa da Tamiris. Dê um joinha, curta o nosso trabalho e se inscrevam. Isso é muito importante, porque quando a gente coloca na internet uma culinária, as pessoas, eu quero, eu quero, eu quero. Gente, está lá no YouTube, no meu canal Programa da Tamiris. Lá vocês vão encontrar muitas culinárias, tá bom? E também entrevistas importantes de tantas pessoas que a gente entrevista, né? Mas hoje eu tenho entrevistado muito especial, doutor Bolsonaro. Bolsonaro, não é o nosso ex-presidente Bolsonaro, mas é um pneumologista Bolsonaro da cidade de Cascavel. Para quem é de outros estados e outro país, Cascavel fica no Brasil, né? No estado do Paraná. Então, doutor Bolsonaro estará falando sobre dois assuntos bem importantes que eu procurei. Foi sobre renite alérgica e tuberculose, que eu era muito curiosa nesses assuntos, né? E ele foi pronto a nos receber e falar sobre estes assuntos, ok? Eu vou para o apoio cultural em nome de Cicrede, quem coopera cresce. Doutor Augusto Legnani Neto, Oftavita Hospital Otomológico da cidade de Moarama, no Paraná. Eu vou e volto já com vocês. Cada dia no Cicrede é assim. O Cicrede inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando Aqui no Cicrede não é só dinheiro É ter com quem contar, é confiar, realizar De jeito maneira Não é só dinheiro, é ter um parceiro Eu sou o Cicrede, vou no Brasil inteiro Não é só dinheiro, é ter com quem contar Abra sua conta no Cicrede Já de volta do nosso comercial Agora vamos conhecer o doutor Emerson Bolsonaro Ele é um médico que ficou muito comentado É um ótimo profissional Principalmente na época do Covid A gente ouvia falar muito, tanto dele como outros profissionais Aqui da cidade de Cascavel Isso sempre me chamou atenção Mas eu estou aqui, excelente profissional, viu gente? Minha mãe gosta muito, minha irmã, meu cunhado A família Planck Que ainda meu cunhado, o João Planck Está em tratamento com o doutor Bolsonaro Não é pneumologista Mas o meu assunto aqui é rinite alérgica Eu não sei se no verão, essa época As rinites, as ites Acometem muitas pessoas E também, é claro, um pouquinho A respeito do tuberculose Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem Prazer te conhecer Prazer é todo meu Você é bem diferente do Bolsonaro O ex-presidente É um pouquinho, né? Um pouquinho diferente Ele não tem barba Ele não tem barba Eu tenho barba Doutor Sim Você está aí com a tua recepção Com muitas pessoas pra atender Eu sei que a tua agenda sempre é extensa Vamos falar um pouquinho A respeito da rinite As rinites alérgicas Ou rinite alérgica Eu não sei se rinite tem mais que um tipo Ou é só a rinite alérgica E por que as pessoas são acometidas por rinites As ites As ites, né? Então, a rinite, ela é Na sua grande maioria dos casos Ela é alérgica Mas existem alguns outros tipos de casos Por exemplo, a rinite vasomotora Que é uma rinite que depende muito de mudança de temperatura E de frio, etc Mas, assim, a maioria das pessoas ficam mais sintomáticas nessa época do ano Por conta da primavera, né? Do início, do final do inverno e do início da primavera As flores? Exatamente Que o tempo é mais seco, né? Não chove com tanta frequência E há muito pólen em suspensão Então, aquele ventinho de final de agosto, setembro E agora a florada das plantas, né? Da maioria das plantas Isso deixa muito pólen em suspensão E a maioria dos riníticos São alérgicos ao pólen Então, é o atinho, atinho o tempo todo, né? Na primavera toda É atinho pra cá e atinho pra lá o tempo todo Dá o tipo de inflamação nos bróquios, não? Não, a rinite, ela é uma doença Que ela afeta as vias aéreas superiores Então, você tem o nariz Que se comunica com a garganta dela no fundo Então, o rinítico Ele tem o revestimento interno do nariz muito sensível Então, quando ele respira algo no ar Que ele tem alergia Aquilo vai desencadear nele uma resposta inflamatória Muito intensa Que na maioria das pessoas não acontecem E essa resposta inflamatória faz com que a mucosa O revestimento interno do nariz Ela incha, ela fica inchada Produza bastante muco, bastante coriza E coça bastante E como não dá pra coçar com o dedo Você coça espirrando e esfregando o nariz, né? Então, a rinite é uma doença que ela afeta As vias aéreas superiores Tem tratamento, tem cura? Então, infelizmente A rinite, ela não é uma doença que você cura Ela é uma doença que você nasce com ela E ela começa a se manifestar A partir de uma determinada idade Não tem uma idade padrão Mas geralmente já na infância Já começam os primeiros sintomas E como ela é uma doença que a gente chama de sazonal É uma doença que ela tem época pra aparecer Na maioria dos casos Então, e não é uma doença que você cura Porque você vai ter que conviver com ela É uma doença que precisa de controle Tanto o controle ambiental Do lugar que você vive Do lugar que você trabalha Do lugar que você dorme Quanto, em alguns casos, controle medicamentoso Fazer o que para evitar? Então, por exemplo A gente falou da rinite da época da primavera Mas tem muito rinítico, por exemplo Que tem alergia a ácaro Que também é um grande alérgeno Que incomoda a maioria dos riníticos E o ácaro é um bichinho microscópio Ele é um artrópode Ele é um aracnídeo Na verdade, ele não é um inseto Ele é muito pequenininho A gente não consegue vê-lo a olho nu Mas ele adora ambientes quentes Úmidos e com matéria orgânica E o ambiente propício pro ácaro É a nossa cama Então assim, a gente tem calor A gente tem umidade Que a gente transpira E a gente elimina a matéria orgânica O tempo todo Que é a pele, pelos, cabelos, etc Então, o nosso colchão E o nosso travesseiro É um parque de diversões Pros ácaros, né? Então, pra aquelas pessoas Que tem aquele travesseiro de estimação Que faz 8 anos, 10 anos Que tem o mesmo travesseiro Saiba que metade do peso Daquele travesseiro É de pele morta E de ácaro E restos de ácaro ali dentro Então, é óbvio Que tem que trocar esse travesseiro Com uma certa frequência O travesseiro tem que ser anti-alérgico O colchão tem que ser colocado ao sol De tempos em tempos O quarto tem que ser bem limpo Com pouca coisa pra acumular poeira O rinítico, ele sabe Que se ele mexer em algo Que tá muito tempo guardado Muito tempo parado Ele vai começar a espirrar E não vai parar mais Por quê? Porque aquilo tá cheio de ácaro Aquilo tá cheio de poeira doméstica Que é diferente da poeira de terra As pessoas confundem Quando a gente fala poeira Acho que aquela poeira De estrada de terra Que quando você Levanta aquele poeira Não, ali não tem ácaro O ácaro tem naquela poeira Que quando você afasta o móvel Sabe aquela poeirinha Que fica rolando ali? Aquela poeirinha ali É terrível pro ácaro Aquilo ali, o ácaro Nada de braçado ali, né? Então, roupas, por exemplo Você usa uma roupa Uma blusa de lã Uma roupa de frio Tem gente que usa ali uma vez Aí fez calor Não põe pra lavar Já guarda no guarda-roupa Então aquela roupa Tá cheia de pele descamada Tá cheia de cabelo De pelo descamado Você transpirou ali E aí você guardando aquilo Dentro do guarda-roupa Aquilo ácaro vai se proliferar ali dentro E ele elimina fezes Ele descama a pele dele Tudo isso é alérgico Pra quem tem rinite Aí o que acontece? No inverno seguinte Você pega aquela blusa Ai, tá frio Vou pegar a blusa Vou vestir pra sair de casa É colocar e espirrar Não põe no sol É colocar e espirrar Porque ficou muito tempo guardado O ácaro teve tempo ali De crescer ali dentro Então o ideal De roupas de inverno É que você Antes de guardá-las Você lave Põe no sol e guarde Ou antes de usá-las Depois de um De um longo verão Lave Coloque no sol E depois use Esses dias eu vi um vídeo Doutora Agora o senhor pode me confirmar Com você que É Que é um entendido do assunto Eu vi uma Um assunto assim Que não devemos arrumar a cama Pela manhã Devemos deixar Sem a colcha Ou o edredom O lençol Para que o ácaro Vai embora Né? Porque se você fizer a cama Ele vai ficar ali Ele vai ficar agasalhadinho É o vídeo de Doutor Bactéria Né? Que eu acho que você viu Eu acho que eu vi esse vídeo também Daí Falaram que não é Para pôr no sol Mas sim Deixar em ar livre Na sombra Então Tem um certo fundamento Né? Porque por exemplo Quando você deita Como a gente estava falando Você deita Dorme ali durante oito horas Você transpira Você elimina a pele Você descama E quando você Acaba de levantar da cama E já cobre aquilo ali Você está Transformando ali Numa cama quentinha Para o ácaro Se proliferar ali dentro Então o correto Seria deixar respirar realmente Mas Deixar bater sol Porque os raios ultravioletas Eles Matam o ácaro Eles não deixam o ácaro Se proliferar Então Travesseiro No sol Isso De nada adianta Você não cobrir Mas deixar tudo fechado O quarto fechado Luz apagada Não resolve nada Exatamente Então o ideal Eu sou contra Sobre lençol Eu sou contra colcha Porque aquilo é uma coisa Que fica Dias Às vezes semanas Cobrindo a cama E descobrindo a cama Para dormir Cobrindo e descobrindo Sem lavar E aquilo acumula poeira Aquilo acumula poeira doméstica Então quando você vai dormir Você puxa aquilo lá Você levanta aquela poeirada toda Que está ali acumulando Dias e dias e dias Exatamente Então o sobre lençol Ele não está protegendo a cama Ele só está acumulando mais poeira Porque por exemplo Um lençol Uma roupa de cama Normal Não passa de uma semana Sem lavar Né Difícil uma pessoa Usar o mesmo lençol Mais de uma semana Sem colocar na máquina Sem colocar no Lavar e colocar no sol Agora aquele sobre lençol Quantos e quantos e quantos dias Fica lá Sem você lavar Às vezes passa o inverno inteiro Exatamente Às vezes passa o inverno todo ali Cumulando poeira E você não põe para lavar Com a frequência necessária Então é melhor que deixe só no lençol mesmo Que aí depois daqui Cinco dias Sete dias Três dias Dependendo da frequência de cada um Mas você vai colocar para lavar Vai colocar no sol E o colchão pelo menos uma vezinha Lá contar aquele dia bonito Igual hoje Assim com bastante sol Tira Coloca o colchãozinho no sol ali Para bater aquele raio ultravioleta gostoso Para dar uma esterilizada no colchão É importante Sol é bom Para a gente encerrar a nossa it As nossas ites É Eu vou te deixar à vontade Para você deixar um recadinho Depois a gente vai falar um pouquinho Tuberculose rápido também Vamos entender um pouquinho Por que a tuberculose Por que que tem certas pessoas Que são acometidas pela tuberculose E do que que vem essa doença Quer deixar um recadinho para o pessoal ali Para a nossa rinite alérgica Ah sim Então como foi dito no começo A rinite ela tem tratamento Então esses fatores Essas medidas que a gente colocou aqui por cima São importantes Que são as medidas ambientais Né Mas mesmo aqueles pacientes Com bom controle em casa Às vezes a pessoa trabalha Num lugar que Não tenha os mesmos cuidados Numa loja Com depósito Trabalha com roupa E ela vai ter assim Às vezes ela não consegue mudar O ambiente dela de trabalho A não ser que ela mude o emprego Então nesses casos Quando a pessoa é sintomática Mesmo fazendo todos os cuidados Ah mas eu já faço isso E fica atacado Sim Aí neste caso É que entra o tratamento Né Que são remédios que você aplica Dentro do nariz Associado com o antialérgico ou não Dependendo da intensidade do quadro Então por exemplo A rinite de primavera Que começou agora Eu começo a espirrar agora Eu vou até dezembro É uma rinite que incomoda mais na primavera Então esse paciente O certo seria ele usar um remedinho No nariz todos os dias Para manter aquela mucosa Desinflamada Para ele parar de ter os sintomas Termina a primavera Suspende o remédio E vamos ver como é que vai ser do ano que vem Se só no ano que vem Na primavera ele voltar Ter os sintomas de rinite No ano que vem ele volta Fazer o tratamento novamente Então depende muito da época Do ano Que o paciente tem os sintomas Tem gente que é mais sintomático na primavera Tem gente que no outono Por causa da florada do milho Porque aqui na nossa região agrícola Planta-se muito milho Então depende de cada caso Como diz o doutor Augusto Eu não gosto das cibirunas Porque quando elas florescem Os casos acontecem É isso aí Aí vocês acompanharam já a primeira parte Da entrevista Maravilhosa Bem informativa Um doutor top mesmo Da cidade de Cascavel Vou para o apoio cultural E volto já já com vocês Música Cada dia no Cicred é assim O Cicred inteiro Fica te esperando Pra te ler sorrindo Pra te ler sonhando Aqui no Cicred Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar É realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicred Do Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicred Bom, já de volta do nosso comercial Vamos falar com o doutor Um pouquinho a respeito de tuberculose Eu sou muito curiosa Neste assunto Mas é lógico Que nós não temos tempo aqui Para o doutor falar tanto E explicar muitas coisas Mas eu gostaria muito Que o senhor falasse um pouquinho A respeito de tuberculose Por que a pessoa é acometida Pela tuberculose Ela deve ter pego de alguém Ou vem de algum lugar Sim Fala um pouquinho a respeito doutor A tuberculose no nosso país Ela é considerada Uma doença endêmica Então tem muitos casos De tuberculose no Brasil Muitos mesmo Podemos falar que é normal? Normal não Ela é uma doença Que ela Infelizmente Ela está muito associada A nível socioeconômico Né? Lógico que não é Só pessoas De classes mais favorecidas Que adoecem de tuberculose Mas são a maioria dos casos Então É uma doença Que ela Como dito Ela é infectocontagiosa O paciente Para desenvolver a doença Ele deve ter tido Contato Com o bacilo Que é um tipo de bactéria Diferente Em algum momento Da sua vida Então há casos De pacientes Por exemplo Eu atendo aqui No consultório muito Pacientes jovens Acometidos de tuberculose Vem com o quadro clínico De tuberculose E uma das condições Que a gente sempre pergunta Na hora que vê O raio-x e tal E suspeita do diagnóstico Você já teve contato Com alguém com tuberculose? Ah, minha mãe teve Dez anos atrás Sete anos atrás Eu morava É, ela é contagiosa É uma doença contagiosa Então, ah, eu convivi Com a minha mãe Minha mãe tratou tuberculose Dez anos atrás E agora o paciente Está com tuberculose E o contato Foi dez anos atrás Então, às vezes O bacilo fica quietinho Lá no organismo Por um tempo Pode ficar roubado, então? Pode, pode E aí Espera uma baixa Da imunidade Para Acontecer Exatamente Um grupo Muito, muito Acometido Por tuberculose Décadas passadas Era o grupo Dos pacientes Soropositivos Dos HIV Então, o paciente Na época Quando surgiu A AIDS No século passado Eram pacientes Que a imunidade A doença A AIDS O HIV Ela fazia com que O paciente A imunidade Fosse quase a zero Então, esses pacientes Eles desenvolviam Tuberculose E na época Dos anos 80 Início dos anos 90 Ali Houve uma explosão De casos de tuberculose Justamente por conta Do grande número Do grande número de casos De HIV Que teve Naquele início Hoje não O HIV Os pacientes Soropositivos Tem uma vida Praticamente normal Porque O coquetel Os remédios Que existem Hoje em dia Deixam a imunidade Do paciente Normal Mas na época Foi um problema Muito sério Muitos pacientes Soropositivos Faleceram de tuberculose Justamente por conta Da imunidade Que era muito reduzida Então, era uma doença Contagiosa E é uma doença Que a gente chama De uma doença Insidiosa Diferente de uma gripe Que hoje você está bem Amanhã você está de cama A tuberculose É uma doença Que ela vem lentamente Te causando sintomas Porque a multiplicação Dessa bactéria Que é um bacilo Ela é muito lenta Diferente de uma Multiplicação viral Que o vírus se multiplica Em questão de horas Ele se divide Em questão de minutos E de horas O bacilo da tuberculose Ele demora 2, 3 dias Para se dividir Então a doença Ela é lentamente progressiva Então o paciente Começa com uma tossezinha Essa tosse vai piorando Aí essa tosse Dali umas semanas Começa a ser uma tosse produtiva Com catarro Esse paciente Começa a ter Febre À tarde Geralmente a febre Da tuberculose Acontece sempre À tarde E muito suor noturno O paciente Começa a transpirar Começa a perder peso Sem motivo Sem razão E é uma tosse prolongada É uma tosse prolongada Aí o paciente Procura atendimento Depois de um mês Dois meses Com tosse E aí se faz diagnóstico E hoje em dia A tuberculose Hoje em dia não Muito tempo A tuberculose Tem tratamento Tem cura Mas infelizmente É uma doença Que se espalha Então A pessoa está com tuberculose Em casa Os contactantes Que vivem ali dentro Vão ter que fazer Uma profilaxia Vão ter que se cuidar Também Porque as pessoas Que convivem Principalmente dentro Daquele ambiente domiciliar Os contactantes Mais externos Também tem que fazer Uma busca ativa Mas muitas vezes Não precisa fazer A profilaxia Tomar remédio Mas quem convive Por exemplo O pai está com tuberculose Os filhos A mulher que mora Na mesma casa Muitas vezes Tem que tomar remédio também E também tem que cuidar Dos utensílios Roupa de cama Tudo, tudo Então O grande problema Da tuberculose É o ambiente O ambiente Então geralmente Como foi dito Dependendo Da classe social Da pessoa A casa Não é uma casa Muito bem iluminada Não é uma casa Muito bem arejada É uma casa pequena Muitas vezes Todo mundo Às vezes dorme No mesmo cômodo E o paciente Que está com tuberculose Ele tosse bastante Ele tosse o tempo todo Ele espelha gotículas E essas gotículas Elas tem muita bactéria Ali dentro Só que não são Essas gotículas Que contaminam Essas gotículas Elas caem no ambiente Elas secam E a poeira ali Doméstica Do dia a dia Faz com que Essas bactérias Fiquem em suspensão E você respirando ali Com o tempo Multiplicam É Com o tempo ali De convivência Você não basta ter entrado Na casa da pessoa Não, meu Deus Peguei tuberculose Não é assim Por isso que é o convívio Então O tempo ali De convivência Faz com que as pessoas Adquiram essa bactéria E dependendo da imunidade Se manifesta ou não Depois de um tempo E de novo O sol é importante Porque a luz ultravioleta Do sol Ela mata o bacilo Da tuberculose Por isso que é importante Antigamente Quando Século passado No meio do século passado Quando Ainda não existia Tratamento com antibióticos Os tuberculosos Eles eram internados Em hospitais Que eram Verdadeiros Aquários Assim Porque era Todo vidro E era As paredes Eram praticamente De vidro Para bater bastante sol Ali dentro Para matar a tuberculose Então os antigos sanatórios Os hospitais De tuberculose De antigamente Eram hospitais Que eram Todos de vidro Assim As paredes Você olhava de longe Você via Não tinha parede Tinha praticamente janela Para entrar bastante sol Para matar o bacilo Interessante Doutor E a pessoa que convive Com uma pessoa Que tem tuberculose E ela Claro que vai contaminar Sim A chinesa é grande E daí Faz o tratamento Então Quando a pessoa Que convive Manifesta os sintomas Aí é o outro paciente Com tuberculose Quando aquela pessoa Convive Mas não tem sintomas Fez o raio-x Não tem Não tem imagem No raio-x Fez o exame de escarro Não tem o bacilo No catarro No SCAR Ela não está doente Mas ela está convivendo Então se faz O que a gente chama De profilaxia Ela vai ter que tomar remédio Por um tempo menor Porque o tratamento É O tratamento de tuberculose É de 6 meses a 1 ano Dependendo do caso De 6 meses a 8 meses O paciente tem que tomar 6 meses de remédio seguido Mas o contactante Se não tiver doente Ele não vai precisar tomar Os 6 meses Porque o doente Quando ele começa O tratamento Ele ainda pode ser Um transmissor 30, 60 dias Do início do tratamento Então você O paciente está doente Ele começa a tomar o remédio Não é no momento Que ele começa a tomar o remédio Que ele deixa de ser um transmissor Ele ainda vai estar tossindo Ele ainda vai estar eliminando O escarro com a bactéria Então depois de 30, 60 dias Você faz novos exames de escarro Para ver se está detectando A bactéria no escarro E depois de 60 dias Ele geralmente O exame já está negativo Então esse paciente Já não transmite mais Então aí é orientado As pessoas a cuidarem Da higiene da casa Fazer toda aquela limpeza Janelas abertas Sol dentro de casa Tomar os remédios ali Geralmente por 3 meses De profilaxia Para evitar Que a pessoa desenvolva a doença também A tuberculose É uma doença infecciosa Sim É cuidada pelo infectologista E também pelo pneumologista Então Hoje em dia A tuberculose é uma doença De tratamento exclusivo pelo SUS E não necessariamente O infectologista Ou o pneumologista trata Na verdade Quem trata a tuberculose Hoje em dia São as unidades de saúde Os postos de saúde O médico ali Do postinho de saúde Ele é a primeira linha de frente Do tratamento Então ele é aquele médico Que vai acolher o paciente Vai fazer o diagnóstico Fez o diagnóstico Ele já vai indicar o tratamento Casos complicados Que são Alguns casos específicos Que muitas vezes O paciente é um Reincidente É um paciente que já teve várias vezes O paciente que abandona tratamento O paciente Que é geralmente Um grupo muito afetado Pela tuberculose São os alcoólatas Os pacientes são dependentes Do álcool Esses pacientes Eles tendem a abandonar O tratamento no meio Eles não fazem o tratamento completo E aí esses pacientes Tendem a ter uma tuberculose Com bactérias mais resistentes Então quando o médico Do posto de saúde Está atendendo aquele paciente E vê que já é um reincidente É um paciente que está voltando Sempre e não está fazendo O tratamento completo Ou que ele está Fazendo o tratamento Mas que não está respondendo Porque provavelmente Aquilo é uma bactéria resistente Aí ele encaminha Para os centros de referência Em tuberculose Então por exemplo Aqui em Cascavel A gente tem um ambulatório Não sou eu que faço São duas médicas aqui da cidade A doutora Daniela E se não me engano A doutora Estela Também faz E quando esses casos Acontecem Que acabam Saindo um pouco Do controle do médico Da unidade sanitária Esses pacientes São encaminhados para lá Para fazer o acompanhamento Com elas E aí é o pneumologista Eu não sei se tem Um infectologista Ou se é só A doutora Daniela E a doutora Estela Que são pneumologistas Que fazem esse tratamento Na rede pública Mas geralmente 90% dos casos Quem trata É o médico do posto Ótimo Doutor Eu vou te deixar à vontade Para você finalizar O nosso bate-papo Fiquei muito feliz Em poder você Obrigado Você dê esse espacinho Aí para a gente Obrigado Nós estamos fazendo Matéria Em várias cidades E claro Que eu procuro O profissional Para que a gente Passe discutir Algum assunto Que às vezes Fica até pendente Na nossa agenda Sim Então doutor Fique bem à vontade Por favor É puxando o gancho Da tuberculose Se você Está tendo tosse Há mais de 30 dias É uma tosse Com catarra É uma tosse persistente Se você tem Tido febre à tarde Perdeu peso Recentemente Procure o médico Se você tem Um plano de saúde Procure o seu médico De confiança Ou vá até a unidade de saúde Postinho de saúde Mais próximo Faça um raio-x Faça um exame Para ver Se não é tuberculose Como dito A tuberculose É uma doença Que ela é muito comum No nosso No nosso dia a dia E na nossa região Então Se há uma suspeita Se já teve Contato com alguém Que já fez tratamento E você está Com uma tosse persistente Há mais de 30 dias Procure o médico De sua confiança Ou o médico Do seu bairro Para fazer os exames Para ver se De repente Não seria tuberculose Muito obrigada De nada Eu que agradeço E parabéns E parabéns pelo seu trabalho Obrigado Muito obrigado Vocês acompanharam Então minha matéria Hoje com o doutor Bolsonaro Vou para o apoio cultural E volto já com você Cada dia no Cicrede é assim O Cicrede inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicrede Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar Realizar De jeito, maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicrede Quando o Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicrede E o programa da Tamires Vai ficando por aqui Eu deixo o meu beijo O meu abraço O meu carinho O meu respeito Para todos vocês Que acompanham o nosso trabalho Obrigada Que Deus abençoe a todos Eu volto A qualquer momento Com outro programa da Tamires É lógico Com mais informações Diretamente Da TV UP A TV feita por você E com muito amor E com muito carinho Beijos e abraços E até lá Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma